Fala galera, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, adivinha onde vou descer, Santos, do canal Raízes da Minha Terra, que está nesse exato amanhã? Se você falou no estádio municipal de Ivaiporã, acertou. Estamos aqui com o Marcelo, presidente do departamento de esportes de Ivaiporã, um menino que faz parte da coordenação da APAE aqui, a professora e o professor aqui. É sobre o projeto APAE, das atividades físicas adaptadas no Vale do País, projeto da Universidade Estadual de Maringá. Por gentileza, explica para a gente um pouquinho do projeto, como que ele funciona, quais são os direcionamentos, como vocês atendem esses atletas? Só um pouquinho, tem um solzinho bem no seu rosto, vocês estão furindo a tela. Aí, olhando aqui para mim, olhando aqui para mim. Aí, pode ir. O projeto Atividades Físicas Adaptadas do Vale do Ivaiporã foi criado no ano de 2015, pelo professor Ricardo, com o objetivo de promover o esporte adaptado, a inclusão e integração social por meio do esporte e de atividades físicas e esportivas. para o público, a partir dos 10 anos de idade. Pessoas com deficiência, a partir dos 10 anos de idade. E tem profissionais da área de educação física, que acompanham esses atletas? Como que é esse apoio a eles? Isso. Atualmente, eu estou na coordenação com o projeto, nós também temos o professor Ricardo, que acompanha, que nós somos da UEM. Também temos uma parceria com o Núcleo Regional de Educação, que também é o professor Everton, que ele realiza os treinamentos do atletismo com os meninos do atletismo. E hoje aqui se encontram atletas que se classificaram agora nos últimos jogos brasileiros, nos jogos escolares brasileiros? Exato. Na verdade, participam do projeto, os atletas do projeto têm um longo percurso, principalmente na modalidade do atletismo, com várias conquistas em nível regional, até nível nacional e mundial também. E a nossa última competição foi o Parajás, que é o Jogos Paradeses Esportivos do Paraná, no qual a nossa equipe de atletismo ficou campeã na modalidade masculino para deficientes intelectuais. Legal. Então, atletas já estão tendo destaque nacionalmente, atletas do projeto. Exato. Exatamente. Nós somos atletas que já foram convocados para representar, inclusive, a seleção brasileira, né, de atletismo para deficientes intelectuais. Quais são os projetos, as expectativas agora para o dia 2023 do projeto? Isso, nós tivemos um tempo aí da pandemia, né, que as atletas do projeto também foram interrapidas, estamos retomando agora, né, e o nosso objetivo para o próximo ano é ampliar o número de atletas participantes do projeto, tá? Então, é um projeto gratuito, né, que já acontece nas segundas, quartas e sextas, né, com as atletas da UEM mesmo. E para o próximo ano, então, nós estamos buscando novos atletas, né, que tenham interesse em participar do projeto e formar a nossa equipe e participar também de competições representantes. Não só o projeto, mas também o município de Ivaiporã, né, que nós também temos uma parceria com a prefeitura e muitas das competições, elas ocorrem com a representação do município. Ah, entendi. Correto, parabéns pelo projeto. Obrigada, Isabela. E porque estamos à disposição, eu gostaria de reforçar aqui as pessoas que têm interesse, que nos procurem, né, na UEM, ou mesmo o professor Everton no núcleo, até mesmo o Marcelo, no departamento de esportes, né, para ter esse primeiro contato, saber mais informações e conversando, né, sobre a oportunidade de participar do projeto. Ótimo. Obrigada. Obrigadão, tá ótimo. A gente vai colocar umas imagens, assim, né, para ilustrar também. Agora, quem que poderia falar? Seria o Everton, os atletas? Eu acho que agora a gente... Se vai procurar. Eu queria falar, dar, dois resultados, daí depois os atletas. Quem vai falar, então? Você pode falar. Marcelo, eu queria pegar, não, mas eu ia ter junto, não é? Então, o Dura aqui daí, para empadrar com esse franho, tem que ser você, depois... Mas, só assim, eu começo com você e complemento com ele, tá? Então, tá bom. Eu vou falar um pouquinho da parceria. Ah, tá, da parceria com a prefeitura, mas fala primeiro os nomes de cada atleta. Que questionou ou não? Então, tá, eu já falo do festival junto, Marcelo. Ah, pessoal, isso que vocês estão vendo agora, não tá no ar, não tá no ar ainda. Canal Raízes da Minha Terra, em primeira mão. Ali ao fundo temos o Marcelo, diretor, presidente do Departamento de Esporte, né, Marcelo? Tô sempre no canal Raízes da Minha Terra, em vários vídeos aí já, né? Mas, que nunca aí incentivando o esporte na nossa região, aqui no nosso Ivoiporã. Agora o professor e coordenador do projeto, Ricardo Alexandre, vai nos dar mais informações sobre esses atletas que se classificaram, quem são, quais competições que eles se classificaram. Bom, esses atletas que participaram do Instituto Parajapes, são atletas que já estão no projeto há bastante tempo, são atletas que já têm uma história, um projeto dentro do esporte para mim. O Valdinei, o Wellington, o Diego, o Henrique e o Valdeir, são os atletas que foram para essa competição e lá eles defenderam, né, o município. Hoje eu posso dizer, seguramente, que vai por uma referência para o esporte no Paraná aí no Brasil. Nós temos atletas campeões paranaenses, campeões brasileiros e campeão mundial. Só vou dizer que eu vou deixar. Aí, tá bom. Faz assim, Sabrina. Aí, tá bom. Tá, temos atletas separado. Então, hoje nós temos atletas campeões paranaenses, campeões brasileiros e campeões mundiais. O nosso projeto, ele tem esse objetivo como vitalidade, quando a gente começa a trabalhar com esses atletas, com essas crianças, na verdade, nós queremos o esporte como um inclusão, como meio social. E o rendimento é consequência. E hoje, no Paraná, nós somos referência, nós realizamos todo ano um festival paralímpico dentro desse projeto. É o maior festival paralímpico de atletismo para pessoas com deficiência do Brasil. Então, nós hoje reunimos o último festival, o Paraná, dois anos por conta da pandemia, o último festival, nós reunimos 750 crianças com deficiência, de todo o estado do Paraná. Para 2023, nós já temos um aceno de que o governo do estado também quer fazer parceria conosco, não só com a UEM, de Vaiporã, mas também com a prefeitura, porque esse é um projeto que, desde o início dele, nós estamos na sétima edição. Então, desde a sua primeira edição, a prefeitura é um grande parceiro desse projeto. Não é fácil realizar um evento desse, porque além dos 700 atletas, nós temos toda uma estrutura de organização. Então, nós chegamos a aproximadamente mil pessoas nesse evento. Então, para 2023, nós temos o desafio de fazer para mil atletas. Então, nós temos mais instituições e municípios querendo vir e participar desse evento. É muito bom quando nós formamos esforços. Nós somos órgão público e, realmente, todos os órgãos públicos têm os seus limites e as suas dificuldades. E quando nós formamos esse esforço, como eu sempre cito, a prefeitura, o núcleo regional de educação, fica muito mais fácil para a gente trabalhar. E o resultado é esse que nós estamos vendo hoje. Recordes batidos, atletas que estão espontando no Brasil e sendo referentes. Correto, ótimo. Muito obrigada. Marcelo, vamos falar da parte. Vamos para o Marcelo agora, fazendo a entrevista ao vivo aqui para a Rede Humaitade. Marcelo, fala um pouquinho dessa parceria com o projeto da UEN, a FAV e a Prefeitura e o Departamento de Esportes do município de Vaidouro. Bom, nossa, essa oportunidade já vem acontecendo, a gente tem mais a seguir hoje, para a Rede Humaitade, e agora está realmente se reativando, com força total. É uma modalidade, o atletismo, tanto no normal como na parte do esporte, que a Prefeitura tem por obrigação de estar desenvolvendo essa modalidade, cada vez mais incentivando. Então, é muito bem-vindo essa parceria, é nossa, e é para que o esporte do nosso município cresça cada vez mais. Esse é o nosso grupo, o nosso esporte vai se expandindo cada vez mais. E além da inclusão que ele proporciona aos atletas para eles, também recordes batidos, são batidos, né? Temos muitos atletas aqui na região e de destaque, né, Marcelo? Sim, sim. É uma oportunidade para eles para a gente, né? Exato, né, Gabriel? Nós vemos que os meninos são muito empenhados nos treinamentos, sabe? Nós damos esse valor a eles. Nós procuramos, dentro de nossas possibilidades, tá, também, auxiliando a UEM, auxiliando os professores para estarem desenvolvendo esse trabalho com material esportivo, com logística, para confusões, dentro da capacidade da Prefeitura, né? Então, nós vemos isso com bons olhos e para que o esporte vai poder crescer cada vez mais. Obrigada, Marcelo. Vamos, os atletas. Vem, os atletas. Vem, Felipe, tá falando com gente? Que corrida. Oi, Isabela. O Valdinei sofreu uma lesão hoje, fazendo uma entrevista comigo cedo. Bem, mesmo, meu filho. Fui emocionado. Acredita? O peso que ele arremessa, de sete quilos e pouco. Ah, hoje de manhã. É, fazendo uma matéria com ele na casa dele. Hoje, não, você falou, eu estava achando que já tinha tudo mais cedo. Hoje, cedo. Vai, aqui, ó. Deixa um de cada 10, que daí fica melhor. Eu acho que aqui, para nós. Valdinei, Valdinei, qual que é mesmo? Aqui, ó. Mais um pouquinho, aqui. Esse, esse, esse. Olhando aqui para mim, daí, aqui, ó. Esse. O arremesso difícil, né? Qual foi a sua classificação? Bom, eu fiquei em segundo lugar no arremesso de guarda. E no arremesso de peso, eu fiquei em primeiro lugar. E no 4 por 100, eu fiquei em primeiro lugar de novo. E no Jogos dos Vargas do Ibaí, que teve aqui, as duas semanas atrás, que vai por ano, foi em primeiro lugar o peso. Calma aí, você vai falar no microfone, porque é muita coisa boa isso. Vamos voltar lá. Vamos voltar lá. Pode começar? Pode. Agora eu vou conversar com o atleta, Valdinei Silva de Souza, ele é um atleta do arremesso de peso. Fala para mim as suas últimas conquistas. Eu estou vendo um monte de medalha. Fala das últimas conquistas para nós, Valdinei, por gentileza. Eu fui três vezes campeão do Parolímpico agora, nesse final de semana, em Londrina. Graças a Deus. Ganhei o peso, ganhei o 4 por 100, ganhei o segundo lugar no arremesso de d'Arves. E teve mais uma conquista, tendo aí para lá, duas semanas atrás, que ganhei o Javes, que é em primeiro lugar. E essas são as conquistas mesmo, graças a Deus. Olha, que bênção. E para você, como é que é o seu treinamento? Como que é esse apoio também do projeto passado? Ah, graças a Deus, é uma parceria aí que está vindo bem do certo, né? A gente tem um apoio para treinar aqui no ginásio, tudo certinho. Está indo, graças a Deus. Quantos dias você treina por semana? Geralmente a gente treina três vezes na semana. Segunda a gente vem no ginásio, terça na academia, quarto no ginásio, quinta na academia e sexta aqui no ginásio. E seus objetivos? Ah, tá bom, graças a Deus, estou gostando do esporte, né? Uma que eu tenho problema de diabetes, é bom para mim também controlar a saúde, né? Graças a Deus. É saúde também, né? É saúde também. E esse reconhecimento de levar o nome da cidade, de estar também com seus colegas aqui, né? Treinando. Como que é para você isso? Ah, para mim é um sonho, né? Estou contente de estar com certeza do isso em minha vida. E se Deus quiser, o ano que vem eu quero me preparar, que eu quero ir para o circuito caixa em São Paulo. E quero participar dos Jogos para o Olímpico de novo, lá em Foz do Guaçu, que será o ano que vem. Quero estar bem preparado e me trazer mais medalhas também por aí. Deus te abençoe, parabéns. Obrigado. Sucesso, viu? Melhoras, vai dar tudo certo. Você ganhou uma revista de peso, vai ganhar um peso aqui também, né? Você está vendo os bastidores aqui, pessoal? A entrevista e os bastidores aí, antes de iniciar a entrevista, a gente está mostrando tudo antes. Você sabe que raiz da minha terra é assim? É Nunu e Clu, não tem... Como que é o teu nome? Como é que é? Valdeir Moreira. Você vai por aí mesmo? Sim. Pode ir? O atleta vai por aí, esse Valdeir Moreira, Domizete, vai falar sobre as últimas conquistas dele. Fala para a gente. Aí eu fui campeão no Paranaense, aqui no Valdeir, na Alta e na altura. Fui campeão no Salão do Disco. Fui campeão no 100 metros rasos. Fui campeão do 4%. Olha, muitas conquistas. E quanto tempo que você está assim, viajado no esporte, treinando mais sério, assim, para a competição? Ah, eu treinei umas duas semanas, para trás, para ir para a competição. Sério? Mas você já fazia esporte? Fazia, é que eu tinha mais trabalho. Ah, tá. Daí depois você treinou duas semanas para conseguir os resultados. Se treinando duas semanas, já conseguiu tudo isso, imagina treinando mais então, hein? Vai chegar longe. Qual que é o seu objetivo? O objetivo é trazer bastante medalha para o Valdeir. Aê, obrigada. Viu? Deus te abençoe. Sucesso para você. Parabéns. Não tira a medalha não, que depois nós vamos fazer vocês todos faz a medalha. Vem, Divininho. Vamos falar. Divininho já peguei. Divininho já peguei. Divininho já peguei. Acostumado já. Divininho já está acostumado, né? Divininho. Divininho, eu estava vendo, Divininho, as suas últimas conquistas aqui. Você tinha me mandado as fotos, né? As fotos. Você vai falar da etapa teste também? Já faz. Vai falar do... Vai falar do sua desk, né? Tá bom, vai falar do desk, então. Você que sabe. Pode ir? É isso. Tá bom, não. Divininho fica aí mesmo. Aí, pode ir. O atleta Diego Souza, Divininho, Divininho, com mais conquistas, né, Divininho? Você sempre trazendo medalha, né? Fala pra gente dos últimos resultados. É... Primeiramente, boa tarde, né? É... Graças a Deus, aí, nessas últimos meses aí, dias aí, tive os bons resultados, né? Em São Paulo, no Instituto Sesc e também no Para-Japes. Quais foram as suas classificações? Então, no Para-Japes, eu fiquei primeiro nos 5 mil metros, e primeiro nos 1.500 metros, e primeiro nos 1.800 metros, e primeiro no revezamento 4%. Uau! É ouro, Divininho, é ouro, Divininho. Que benção, Divininho. Divininho, e os treinos, como é que tá? Os treinos, graças a Deus, tá bom, né? É... Treinando aqui na pista, treinando lá em Alapuã, treinando na academia, graças a Deus, aí, o treino a cada dia aí, tá superando a cada vitória também. Qual que é a próxima meta, Jornal? A próxima meta agora é eu ir pro Campeonato da Caixa, no mês que vem, e daí, pra fechar o ano, a última corrida do Curitiba, do Atlético Paranaense, e daí, só pro ano que vem, se Deus quiser. Fechar o ano com chave de ouro, com medalha de ouro. Fechar o ano com chave de ouro e medalha de ouro, aí. Sucesso, viu? Que Deus continue te abençoando. Obrigado, valeu mesmo. Valeu. Não tira a medalha não, tá na sua mão, eu registo. Obrigada, Divininho, tá abençando. Ô, Divininho. Olha a Renata, tá vendo? A Renata desse jogo, não. Você pode fazer do... É, do brasileiro. É, recordezão dela. É, ela é do brasileiro, né, Everton? Mas vocês não estão fazendo do Parajapes? Não, mas ela faz e ela aproveita. Ela faz e eu tô aqui. Não, mas eu guardo. Ela guarda, então? Não, eu guardo. Pode ser depois da outra hora faz, porque senão mistura. Não, não vai misturar. Ela vai botar separado. Não, mas é outro assunto, mas ela não bateu recorde, ela já tá aqui, já vamos fazer. Já faz? Já faz edição. Edição. É, o do Parajapes vai ser vocês, o Marcelo e eles. O Everton também. E o Everton também. Então eu queria falar do Parajapes também, daí depois eu faço com ela. Chegando, né? Você é uma camisa. Ah, tá nóis. Vamos chegar o C, Barca Copa, chegando. É, não vai ser bom ainda. Ó, pessoal. Tudo no... Não vou editar nada. Ó, tá gordinho o negão, ó. Tem razão dele ser campeão de peso, ó. Ele já tá pesado, né, meu negão? Ó. Tem massa gordurinha aqui. Vamos pegar nós dois aí, Valdecir Santos e o C fazer... Fazer uma corredinha aí pra nós emagrecer. Aqui. Professor Everton, você é representador do núcleo, né, de educação. Fala um pouquinho pra gente aí sobre esses últimos resultados dos atletas. Ah, os resultados aí foram altamente significativos. Principalmente com o trabalho que já vem desenvolvido aí no início do ano, onde os atletas se superaram e mais uma vez mantiveram a nossa tradição de estar entre os melhores do Estado nessa modalidade de atletismo na classe especial. O que se deve todos os bons resultados? Ah, eu acho que é uma gama de fatores, né, a parceria com relação ao nosso projeto, as ações da iniciativa, né, da Prefeitura, dos próprios atletas, né, em cima de estar empenhado no resultado, você vê aqui que treinamento de atletismo não é fácil, né. Não é fácil, pode sofrer muito, né. Você vê o sol aí, a sensação térmica é dos 40 graus. Estamos aí todos treinando e empenhados, né, então não é à toa que os resultados nascem. Eles, basicamente, são frutos do esforço de cada um. Correto. Para 2023, os planos que vocês esperam para este novo ano? É, nós esperamos aí ter a sequência do trabalho, melhorar as condições para as competições, fazendo com que os atletas tenham mais competições para poder melhorar os índices, porque sem competir fica complicado ter um resultado específico e melhorar as suas capacidades individuais. E se nós tivermos essas condições aí, com certeza nós consideramos mais excelentes resultados por dentro da temporada. Correto. Como que funciona, só para eu entender, cada atleta tem os seus patrocinadores, no caso? Não, no caso aqui em si, alguns atletas ali atrás, né, tem a condição de conseguir. Porque, tipo assim, por exemplo, estou treinando debaixo de sol aqui, eu não estou gravando. Sim, sim. Porque eu trouxe aqui, tem uma queda solar, porque às vezes... Porque eu tenho que fazer um penteado, meu pai, pai trouxe. Aqui está rapaziada, aqui. Eu trouxe, né. Porque tudo isso tem que ter, né. Não só isso, né, porque... Eu estou dando esse tipo de sol... Giovana, aqui, né, Giovana, dá um joinha lá, Giovana. Eu achei que daí... Isso, Giovana. Giovana conquistou o segundo lugar no Rio de Janeiro, pessoal. Aí, em dois mil metros. Está passando em mais de mil cidades, né. Então, vocês não acham que ele é tão bom? Sim, olha, eu estou dando aqui. Vou mostrar aqui, pessoal, aqui. Isso que eu estou perguntando. Porque às vezes eu vou falar, não, não pode. Mostrando aqui um pouco do pessoal. Tem bastante gente aqui incluída. Os atletas aqui. A atleta aqui, o pessoal da Rede Humaitá. Diretor de esporte. Presidente aqui, Marcela. Departamento de esportes e vai por aí. Estamos, eu, bastidores aqui, da entrevista dos atletas. Departamento de esportes e os responsáveis aqui pelos atletas. Pelo departamento aí de... É, eu posso falar isso aqui. Então vai, liga lá no ré. Aqui, aqui, ó. Aí, tá bom. Aí, tá bom. Aí, tá bom. Aí, tá bom. Aqui, tá aqui, tá atrás da Isabela. Por mais uma parceira que está fazendo sim? É, essencial, principalmente, em todos os esportes. E o nosso esporte, geralmente é um esporte, entre aspas, não é um esporte considerado da elite, da mídia, que é o seu atletismo, esporte muitas vezes de difícil visibilidade. Então, eu como treinador já estou aí vários anos, com vários caminhos andados com relação a isso. Eu solicito, se tiver alguém que nos ofereça ajuda para tentar fazer o melhoramento das potenciais dos atletas, porque sabe que eles precisam de recursos, tais como alimentação, tênis, sapatilhas, viagens de forma específica. Nós já deixamos de participar em muitas competições por falta de apoio. Alguns atletas, nós até indo para outras localidades, em decorrência disso, em virtude, às vezes, de uma acessibilidade em relação a essas condições. Então, é essencial que as pessoas se sensibilizem com essa realidade, não só do atletismo de vai por ano, mas do atletismo de forma geral, para que o crescimento do atletismo seja colocado como uma prática de esporte, que tenha sempre uma progressão em termos de início, meio e fim. Porque, geralmente, nós temos o início e paramos muitas vezes no meio por falta de apoio para conseguir conquistar os estados que faz. Tá certo. Obrigada, tá, Eva? Tá, daí agora a Renata Bonifácio foi... Galera, gostou do vídeo? Senta o dedo no like, se inscreva no canal, venha fazer parte dessa família, a família Raízes da Minha Terra, aqui em Vaipurã. Galera, um abraço a todos, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo, galera, se Deus assim nos permitir. Obrigado.